Olá, está entrando no ar mais um programa Tendências e Negócios, o seu canal Business. Mas antes de tudo, vai o nosso parabéns para a cidade de Planaltina, que completa agora seus 155 anos. O nosso destaque da cidade é o Morro da Capelinha. Ele é o maior cenário a céu aberto para a encenação da vida e morte de Cristo, que acontece todo ano na Sexta-feira Santa. Então, parabéns, cidade! Bom, e a cidade de Goiânia realizou a ação Cata Pneus por meio do Departamento de Vigilância Sanitária e controle de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. Parabéns, Goiás! A intenção é prevenir o surgimento de criadouros de mosquitos de dengue e eliminar focos existentes. Confira então agora os destaques da Secretaria de Saúde, Cultura e Meio Ambiente. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de um milhão de atendimentos foram prestados em 4 e 3 anos de funcionamento do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. A unidade de saúde que atende desde setembro de 2011 recebe mensalmente 600 crianças em 20 especialidades médicas. Ainda de acordo com as secretarias, segundo a Secretaria de Cultura, foi publicado no Diário Oficial do DF o chamamento público para o envio das propostas de empresas interessadas em operar o sistema das bicicletas compartilhadas em Cielândia e Samambaia. As laranjinhas se tornaram uma verdadeira febre entre os brasileenses. E a natureza agradece a cidade também em questão de mobilidade. E agora uma informação sobre o meio ambiente. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, foi lançado o edital de chamamento público para a seleção de trabalhadores para os centros e triagens de resíduos sólidos até o dia 25 de setembro. Então, se você estiver interessado, não perca essa oportunidade. Anote aí esse dia, é importante. As cooperativas e catadores de lixo do DF poderão concorrer e serão no máximo 12 unidades para as 7 regiões do DF. Bem, se você perdeu o nosso programa no domingo passado, não se preocupe não. As nossas reportagens estão no YouTube e você acessa facilmente. E se você esteve também muito ocupado essa semana e não deu tempo de ler os principais jornais, também não se preocupe não. Veja só o que foi destaque no Alô. Um grande jornal aqui de Brasília. Com relação a eventos esportivos, depois de sediar a Copa do Mundo 2014, Brasília concorre para ser a sede dos Jogos Escolares da Juventude 2015 para os alunos entre 15 e 17 anos. Veja agora outra notícia importante que foi destaque no Alô. Moradores de Itaguatinga recebem escrituras do governo do DF por meio da Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, a CODAB. Bom, isso deu continuidade ao programa que regularizou É Seu. Com o mutilão das escrituras, moradores de Itaguatinga foram contemplados com o documento definitivo da propriedade do imóvel nesta última semana. Esta ação continuará durante o mês de agosto em várias regiões do DF. Então, nos aguarde. Já já voltaremos com o nosso programa Tendências e Negócios. Afinal, é o seu canal business. O grupo de comunicação Tendências e Negócios vem em público prestar condolências aos familiares, em especial aos filhos, esposa, amigos, companheiros de partido e eleitores de Eduardo Campos, candidato pelo PSB à presidência da República, vítima de um acidente aéreo em Santos, São Paulo. Essa é uma grande perda para o país, uma vez que se trata de um grande líder que sempre buscou o melhor para o seu estado de Pernambuco como ex-governador. Ele era casado e pai de cinco filhos. Ele era filho do poeta Maximiliano Arraes e dez deputada federal e ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, e neto de Miguel Arraes. Desde 1990, estava filiado ao PSB, sendo eleito deputado federal por três mandatos, ajudando a aprovar a reforma da Previdência. Em 2004, foi ministro de Ciência e Tecnologia para o governo Lula. Eduardo Campos fechou uma aliança importante com a ex-senadora Marina Silva da Rede para disputar a presidência da República este ano. Com extensa carreira política, compreendemos sua importância para o enfrentamento de questões importantes no Brasil. Assim, todos nós, do Grupo de Comunicação, Tendências e Negócios, gostaríamos de homenagear, nesse triste momento, Eduardo Campos.